Ei, transexte, posso saber o que é tão importante que você quer falar comigo, queridinha? Anda lá. Chegou uma carta babadeira pra senhora. Você é vidente ou quer levar três tapas atravessado na cara, né, Regininha? Não entendi. Não entendeu, linda? Como que você sabe que a carta é babadeira? Por aqueso. Você tá lendo minhas correspondências, marginal? Não, chucheta, que eu achei estranho por causa do remetente. Mentira, é secreto. Quase arrancou minha mão. Eu tinha que arrancar, era seu nariz de tucano pra você deixar de ser encherida. Força do meu rosto. Ex-namorada de chucheta? Mas qual delas? Você pegava mulher chucheta? Ai, menino, nem me lembra. Você acredita que quando eu era a Dilson? Lá na roça, quando eu morava lá no sítio com meu pai, ele me obrigava a ir pro brejo, viado, pegar umas pererelas. Ai, que nojo. Tadinha. Bola pra frente, vamos ver o que que tem nessa carta. Ai, lê logo. Querida, só um minuto. Chucheta, querida, estou... O que que foi? O que que foi, chucheta? Não! O quê? O quê? Regininha! Eu tenho um filho! Chucheta! Calma, chucheta, calma, chucheta. Não, não pode ser. Meu Deus, calma, chucheta. Chucheta. Chucheta, calma, calma. Chucheta, você não pode engravidar. Calma. Mas é claro que eu não posso engravidar, né, Reginha? Deixa de ser burra. Aqui tá falando o seguinte, ó. Que o meu filho já é um rapaz adulto e ele quer me conhecer. Sai pra lá, galinha. Que isso? Que eu tô chocada. Tá bom, sabugo. Se você ganhar, minhas bolinhas são suas. Meu Deus! Que isso? Por Deus, capeta do inferno, por que assustaste, meu amigo? Se queres me matar de susto, me manda capeta, mas não me manda tu. Merda. O quê? Está procurando a chupeta? Mas pra quê? Sei lá. Ah, não seja tonta. Ela não corre perigo porque é mais perigosa que a própria Anabelle, filha do Chucky. Não, melhor que pegar ela pra pegar, vai bater ela. Não, por Deus. Como pode alguém querer fazer algo tão catacúmbico com chupeta? Cata o quê? Sim, vou até explicar. Catacúmbico é uma palavra que eu inventei agora para dizer sobre uma coisa tão grave que vai nascer. Ai, gente, não sei, sabe? Essa coisa de ser pai. Nossa, tô até sentindo uma dor no biquinho do peito, César. Eu acho que é colostro empedrado. Será? Aí, ter filho é pico. Chucheta, você é um homem de sorte. O quê? Diga uma mulher de sorte. Não, não. Uma trans de sorte. É. Eu achei tão bonitinho. Olha que benção, né? É a sol, linda. Eu achei você toda menininha e já tem filha adulto. Eu também sou adulto, Chucheta. Ai, não sei. Estou nervosa. Eu preciso de um calmante. Ai, eu não sei ser mãe. Quer dizer, eu não sei ser pai. Será que ele vai me aceitar, Biluxa? Será que ele vai querer te apresentar pros amiguinhos? Não sei. Será que ele vai te chamar pra reunião na escola? Não sei, gente. Tem muito tempo que eu sou viada, né, Lorelayne? Ai, não sei, sabe? Se tu não fala, a gente nem percebe. Muitos gatos aqui na minha garganta. Eu não sei perder isso. Olha, quer ver? Manson. Tá vendo? Me ajuda, gente. Eu sou muito viada. Olha o Edi. Olha o Edi. Ô, Xuxeta, você tem que ser você mesma. É. Ele vai te aceitar do jeito que você é estranho assim. Com esse cabelo ressecado assim. Pera. Com a virilha escura. Com esse Edi de boca de lobo. Com a barba de chuchu que você tem. Não me estressa. Não me estressa. Se eu me estressar vai ser babado em bando de marginal. Ô, Xuxeta, você acha que ele vai ficar chocado com você? Claro que ele vai ficar chocado com... Não, não que você não seja discreta. Claro que ele vai ficar chocado quando me vê, gente. A mãe dele ainda mora no sítio. Da época que eu ainda pegava racha. Ai. Que nojo. Meu filho, com certeza, ainda é um caipiral. Igualzinha eu de Adilson quando eu cheguei aqui em São Paulo. Adilson? Adilson. Ô, Xuxeta, mas diz uma coisa. Você tem medo, de repente, de, sendo assim, você espantar pra criança no primeiro encontro? Ah, eu tenho medo de espantar ele sim. Eu tenho medo de espantar ele sim, viado. Eu acho que assim, primeiro ele tem que me amar como pai. Agora eu tenho que manter a linha. Relógio, Xuxeta, que a gente vai ajudar você a se tornar um pai pica. Isso aí! Super picas! Ótimo! 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 Ótimo!